A Praça da Democracia na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, esbanjou representatividade através da música. Foi durante o Red Bull Music Break Time Sessions, competição que descobre talentos musicais nas universidades brasileiras. Muito feliz de estar aqui, primeiramente que eu estou na minha universidade, na UFES, a oportunidade de mostrar para a galera daqui o que eu faço, além de que é uma data especial, é um mês especial, mês de outubro, e esse evento da Red Bull foi voltado somente para as mulheres, o que me deixa mais feliz ainda, né? A edição especial fez alusão ao Outubro Rosa e reuniu seis bandas femininas. Uma delas foi o grupo Selváticas, composto por 30 mulheres que, desde janeiro deste ano, vem colocando todo mundo para dançar no ritmo do axé, afoxé e outros ritmos da nossa música brasileira. Aqui a UFES, para a gente, é um espaço onde vivemos diariamente, né? Então, estar aqui para trazer nosso trabalho é uma honra, porque vai além da competição em si. A dupla, Ana e Carol, também participou do evento e embalou o público com músicas acústicas. Deu tudo certo, chegou, cantou, o público gostou também, foi muito bom. Eu fiquei alegre em participar, gostei muito, em relação também ao Outubro Rosa, representando as mulheres, gostei muito disso também, e maravilhoso um evento desse tudo sobre mulheres com mulheres. Foi algo novo, porque raramente você vê uma oportunidade dessa para um público de mulheres, para bandas de mulheres, entendeu? Então, foi algo muito bom. O objetivo do evento é dar visibilidade a esses talentos e ser uma forma de proporcionar um momento de distração para os estudantes nos intervalos das aulas. O grupo vencedor, escolhido em votação pelo site do evento, vai gravar um disco no Red Bull Music Studios, em São Paulo. Eu gosto muito da música, canto desde pequenininha, e para mim a música é uma coisa muito importante, sempre estar comigo em todos os momentos da minha vida. E espero muito que a gente seja selecionada e que isso vá para frente, e que a gente consiga fazer essa gravação aí. Vai ser show demais, vai dar uma levantada na gente, a gente não é muito conhecida aqui. De acordo com a organização do evento, cerca de 700 estudantes marcaram presença na competição. Estou achando muito bacana, é a primeira vez que eu estou vendo a Selváticas, e é muito importante porque é um espaço de integração e de cultura, né, de lazer entre os jovens. Importante e necessário, né, porque num local que é acadêmico, que é fechado, que é concreto, a gente está pintando isso aqui com arte, trazendo um pouquinho de alegria e de leveza para esse dia, né. Faça o seu lugar e deixar, vamos lá pra falar meu bem, me pego agora, me dá um pouquinho de alegria e de leveza para você.